É isso aqui. Segura a próxima. Como é que eu dou uma placa? Como é que eu dou uma placa? Não tem força ou nada. Você pega aqui e lá. Outro tipo de homoplata. Bada fechada. Eu venho aqui e faço ela. Bada aberta. Segura a calça. Vamos fazer uma volada com ele. Então, faz um facão. Facão. Se repete, puxa de cumprimento. Isso aqui, o braço dele já faz. Então, vamos fazer a estrada de bada aberta. Segura a calça. Segura a calça. Um pezinho de marcar com ela. De marcar. Pode, ó. Tá bom? Pode, ó. Pode, pode.